E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje me trazer um vídeo bem interessante, ainda mais para você que utiliza bastante o Hotmart, para você estar comprando cursos e assim tem produtos que você compra e não precisa pagar mensalmente, mas existem outros que você paga mensalmente e hoje eu quero mostrar para vocês como estar cancelando essa assinatura e não pagar absolutamente mais nada. A gente vai entrar aqui gente, vocês vão entrar no Hotmart de vocês, após entrar é o seguinte, aqui em cima, se você estiver fechado, você clica aqui para abrir e vocês vão clicar aqui em produtos, produtos vocês vão aqui embaixo e clicar em minhas compras, aqui vai aparecer todos os produtos que vocês já compraram, produtos bons, produtos ruins e assim por diante. Eu comprei vários cursos e tem vários cursos aqui que foram muito legais e outros sinceramente não valeu a pena. Então você vai fazer o seguinte, todos esses cursos paguei, não pago mensal, esse aqui já pago mensal, não quero mais, então a gente vai clicar aqui em configurar pagamento. Configurar pagamento nós vamos deixar aqui, ó. Deseja cancelar sua assinatura? A gente vai clicar aqui, cancelar assinatura. Aqui, ó, cancelar assinatura, você vai clicar em sim. Foi cancelado, vocês percebem que não tem mais ele aqui e é dessa forma que você faz o cancelamento e não irá mais cobrar todo mês aquele valor. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa aquele super like se você gostou do vídeo, se você aprendeu mais uma que talvez você não sabia. E também se você tá chegando aqui novo, se inscreva no nosso canal pra você receber conteúdos como esse, dentre outros conteúdos super legais. É onde você vai aprender muito com o nosso canal. Vídeos, gente, segunda, quarta e sexta às 18 horas. Tem dúvidas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Ah, eu quero muito que você faça tal vídeo. Deixa aqui o vídeo que você deseja e a gente vai estar fazendo pra vocês. Então é isso aí, gente. Um abração, até mais. Tchau, tchau.